No bairro Caldeirões, as máquinas trabalham e transformam em um local mais urbanizado, onde antes existiam apenas buracos. Estas ruas estão na parte periférica do bairro. A moradora da rua José Nunes fala da importância das melhorias que estão chegando. Aqui era uma rua destriturada, não era rua muito organizada, era rua cheia de buracos. Aquela ali embaixo também, ali de primeira também era do mesmo jeito, só que eles arrumaram tudinho, botaram pinches, tudo, ficou tudo organizado mesmo. A determinação da Secretaria Municipal de Infraestrutura é fazer a terraplanagem em todas as ruas da comunidade, a fim de deixá-las prontas para receberem a camada asfáltica. A gente está fazendo um trabalho de terraplanagem em todas as ruas aqui, porque esse bairro não é tão novo, há muito tempo o pessoal aqui solicita essa terraplanagem. A gente aqui já é um bairro que a solicitação do pessoal, governos passados, só que os outros nunca fizeram nenhuma intervenção e o prefeito andando aqui prontamente já nos solicitou junto à Secretaria de Infraestrutura, na pessoa do doutor Murilo, que a gente viesse para cá e fizesse uma intervenção aqui, no caso uma terraplanagem para deixar no ponto do asfalto, para que quando chegar o asfalto aqui na cidade, os recursos para a gente asfaltar todo o bairro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, as equipes implantam calçamento em vias que por muito tempo ficaram abandonadas, mas que agora estão ganhando um novo aspecto e mudando a vida dos moradores da refinaria, ao lado do bairro Baixinha. Estamos na segunda travessa da Faveira e na Rua Santa Maria, que já receberam o novo calçamento. Rua São Francisco, Teso Duro, em todas as localidades da cidade que necessitam a intervenção da infraestrutura, da Secretaria de Obra, nós estamos presentes. E onde o pessoal solicita o poder público, no caso da terraplanagem ou de calçamento, alguma coisa, a gente está lá. Então, vamos lá.